Algumas vezes na vida é preciso a gente perder Pra dar valor então reconhecer O que é importante pra você Olhar pra trás e entender que não pode mudar o que já passou Mas que o presente ansioso te espera com tudo que se desejou Seguir em frente e entender o que se pode melhorar Saber de onde veio e aonde você quer chegar Eu sei, às vezes vai doer, vou te falar, mas sem maldade É preciso sofrer pra aprender o que é felicidade Seguir em frente e entender o que se pode melhorar Saber de onde veio e aonde você quer chegar Eu sei, às vezes vai doer, vou te falar, mas sem maldade É preciso sofrer pra aprender o que é felicidade Eu sei, às vezes vai doer, vou te falar, mas sem maldade Eu sei, às vezes vai doer, vou te falar, mas sem maldade